E o Botafogo tá disparado na liderança do Brasileirão 2023, e isso todo mundo já sabe, o Glorioso, inclusive, já chegou aos 40 pontos ganhos, né, com empate com o Santos no último domingo, no caso, ontem. Ou seja, o Botafogo vem jogando demais, vai ser campeão do primeiro turno, isso é óbvio, pela gordura que já conquistou. Agora sim, sobre o campeonato, o Botafogo é favoritaço ao título, isso não tem mais dúvida, o Botafogo já é, assim, o candidato máximo pela gordura que conquistou, como eu falei. Já vai virar o turno na liderança. Enfim, e simplesmente os caras tão aqui, como bem disse a Dona Lúcia, créditos totais a eles, né, ao perfil deles lá, por sinal, muito legal, tão tirando o Grêmio da disputa, porque, tipo assim, a Jovem Pô publicou lá, né, ou melhor, estava fazendo um vídeo lá, cobrindo a rodada, enfim, né, e colocou lá, Palmeiras e Flamengo vão conseguir chegar no Botafogo? Pô, achei isso uma falta de respeito com o Grêmio, eu sou flamenguista, mas, tipo assim, a bola que Flamengo e Palmeiras estão jogando, o Flamengo tá jogando direitinho, o Palmeiras, é, estava numa seca de vitórias aí, né, incluindo Copa do Brasil, é, Brasileirão, enfim. O fato é que o Grêmio tá jogando redondinho, perdeu para o próprio Botafogo, mas eu achei que foi melhor. Mas, enfim, os caras tão simplesmente tirando o vice-líder da disputa aqui do campeonato, sendo que tem um jogo a menos, ou seja, essa distância que é 11 pontos pode cair para 8, e ainda tem um Fluminense aí, na sexta colocação, que pode encostar nos demais aí, mas, enfim, achei uma falta de respeito com o Grêmio, e fazer o quê, né?